PCJ Virtual! PCJ Virtual. Hoje nós desembarcamos aqui em Analandia, também atendendo os estudantes de Corumbataí. Essa é a Laisa. Ela é do quinto ano A, aqui de Analandia, e está fazendo o desafio Tesouro das Águas. PCJ Virtual. Aqui todo mundo se diverte e aprende. A partir de agora, os equipamentos de Corumbataí. Legenda por Sônia Ruberti